Muito bem, antes de falar do Guaratinguetá, vamos falar do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Mesmo jogando em casa, o Mantiqueira de Guaratinguetá não conseguiu segurar o líder do Grupo 7, o União Suzano, e perdeu por 3x1. A laranja mecânica do Vale ainda não venceu na competição e com dois pontinhos apenas está na lanterna do grupo. Já o Jacareí, fora de casa, não tomou conhecimento do Atlético Mogi e venceu também pelo mesmo placar, 3x1. Antônio Cabo, Mantiqueira primeiro, está pingando, está difícil, precisa começar a vencer, senão vai ficar muito complicado. Mantiqueira fez uma primeira fase do Campeonato Paulista do ano passado maravilhosa, terminou ali cabeça a cabeça com o Josense brigando pelo primeiro lugar, ficou em segundo. Foi para a segunda fase do campeonato e perdeu todos os jogos. E agora começa o campeonato desse ano também sem vencer, já são quatro jogos com duas derrotas e dois empates. A recuperação, cada rodada que passa, se ela não vier, daqui a pouco já não dá mais para pensar em classificação. São só dez jogos, já foram quatro, faltam seis. Na próxima rodada já termina o primeiro turno, ou corre atrás agora, ainda dá tempo. Então precisa ver o que o dado vai querer lá com o time para arrumar a casa e ver se o time consegue uma reação imediata. E o Jacareí ganhou. Conseguiu a primeira vitória, né? Ele já está em terceiro lugar. Já é o terceiro colocado, ganhou fora de casa, o que é sempre mais valorizado no resultado. Dá uma moral boa também, né? Ganhando fora de casa é sempre mais importante. Já pulou para terceiro lugar, se terminasse hoje já estaria classificado. Quer dizer, com a contratação do técnico, a casa já ficou mais arrumada e o time já mostrou que tem condições de brigar por uma vaga. Tá certo. Já o Guaratinguetá apresentou mais dois reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, que começa no próximo fim de semana. São eles, o lateral Giovanni, que veio do Botafogo de Ribeirão Preto, e o atacante Alex Afonso, que estava no Rio Claro, mas já teve passagens pelo Palmeiras e pela Portuguesa. São contratações boas também, né, cara? É, o Giovanni fez um bom campeonato pelo Botafogo. E o Alex Afonso é o tipo de jogador que não deslanchou ainda no futebol do Brasil. Surgiu para ser realmente um artilheiro, é o que ele faz, né? Fazer gols e tal, a função dele. No Palmeiras teve um bom momento na Portuguesa. O Palmeiras nunca conseguiu se firmar no time profissional, jogou mais no time B, quando tinha o Palmeiras B, jogou mais lá no profissional, pouquíssimas chances. Na Portuguesa jogou um bom tempo, já rodou por aí, atuou em outras equipes, mas está sempre naquela de ter uma oportunidade maior. É um grande momento agora para ele. Vai jogar uma Série B do Brasileiro pelo Guará, que é um time competitivo, vamos ver se ele consegue fazer os gols que a torcida vai querer. Pelas contratações, pelos reforços, o Guará está mostrando que vai brigar realmente pelo Brasileiro para poder passar de fase e quem sabe conseguir subir para a Série A, né? Primeiro, né Andressa, o objetivo do Guará é claro, é não ser rebaixado, não passar o sufoco que passou no ano passado, quando quase foi rebaixado, ficou ali nas últimas rodadas pendurado e só na última rodada que conseguiu escapar do rebaixamento. Esse é o primeiro passo que o Guará tem que dar, não fazer um campeonato tão ruim como fez no ano passado. Segundo, é se manter na parte intermediária da tabela para tentar um acesso para a Série A, o que vai ser mais complicado. De qualquer maneira, o Guará não está parado, está se mexendo, viu que com o time da Série A2 o Paulista não iria conseguir fazer um grande campeonato e faz mudanças, faz contratações que são importantes. Tá certo, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do Esporte Regional para você.